A Geo Cosméticos, como sempre, arrasando no preço baixo pra você mulher, fica muito mais bonita. E olha só, hoje tem promoção pra você aqui na Geo, hein? O primeiro produto, gente, é um rímel da Vult Bombasque por apenas R$ 25,99. Aqui também você vai encontrar o sabonete facial pré e pós maquiagem da marca Make 100ml por apenas R$ 7,99. O esmalte Flor de Vênus, 120ml por apenas R$ 14,99. Agora pra você que quer ficar perfumado, olha só que legal. O perfume One Million, 30ml por apenas R$ 219,90. Agora pra você mulher, máscara Eico, 1kg, hein? O pote de 1kg por R$ 27,90. Aí em vários tipos, no desmaia cabelo, liso mágico, orgânico e mandioca. Olha que legal, o kit Inoar 1 litro, shampoo mais condicionador Argan por apenas R$ 39,90. Tinta Inoar por apenas R$ 8,99. Condicionador Pantene, 170ml por apenas R$ 16,49. Lenço demaquilante Vult com 25 unidades, R$ 9,90. E o algodão Apolo 500g, o rolo R$ 16,90. Isso tudo e muito mais aqui na Geocosméticos, no centro de Americana, na rua Fernando de Camargo, 148, no Calçadão. Tá esperando o que pra gastar pouco e ficar muito bonita e cheirosa? Vem pra Geocosméticos, vem! Vem pra Geocosméticos!